Você sempre quis entender sobre telhados de steel frame. Como é que funcionam as telhas, isolamento, passa água, não passa água. Hoje, a gente tá aqui numa casa de steel frame. E você que tá me acompanhando nesse especial do YouTube, tá vendo todos os vídeos sobre essa casa que a gente tá visitando, você tá conhecendo uma casa de steel frame nos mínimos detalhes. E esse vídeo eu tô tirando diretamente para falar sobre telhado. Mas é sobre qualquer parte do telhado? Não, isso não é sobre qualquer parte do telhado. Você que me acompanha, me conhece, sabe que eu sou Helena, conhecida também como dama do gesso, tá há muito tempo no mercado, né, mais de 10 anos, pra ser sincera. Daqui a pouco passa de 15, viu? E ao longo desses anos, eu desenvolvi uma metodologia pra gente conseguir entender bem o sistema construtivo, né, steel frame, a construção a ser com si. E a partir disso você conseguir projetar, fazer orçamento, fazer planejamento, organizar a sobra. E a metodologia 3x3. Nessa metodologia, a gente divide os nossos sistemas em parede, telhado e piso, e em estrutura, acabamento e fechamento. E isso acontece pra todos os elementos. E agora a gente vai conversar sobre o telhado. O que você precisa entender sobre o telhado? A gente tem a estrutura do telhado, né, que são os perfis de aço. A gente tem o fechamento do telhado, que são as telhas que a gente usa, e a gente tem o acabamento do telhado. No caso do acabamento do telhado, o que a gente tem aqui, que é o que eu quero mostrar pra você? O acabamento do telhado, a gente considera muitas vezes o isolamento termoacusto que você vai estar usando, é uma proteção superior. E o que a gente tem aqui? O que eu acho muito interessante você usar na sua obra, caso você vai fazer um telhado de steel frame, até se não for usar, fazer ele, tá? Vou ser bem sincera. Esse material é excelente. É o foil de alumínio. O foil de alumínio é esse papel prateado que a gente coloca entre a estrutura do telhado e as telhas. E pra que ele serve, tá? Vou mostrar algumas funções. A gente viu no vídeo passado, se você não viu o vídeo passado, vai lá e corre, né? A gente tava falando sobre a membrana de vapor que é utilizada nas paredes, tá? Então o que que acontece? No vídeo passado, a gente viu a membrana de vapor que tinha várias funções. Agora o foil de alumínio é um pouco parecido. É a mesma coisa que a membrana de vapor? Não, é diferente. Então você não pode pegar a membrana que é da parede, tipo ali, ó. Essa aqui é a membrana. Você não pode pegar a membrana da parede e usar no teto. Da mesma forma que você não pode pegar a membrana do teto e usar na parede. Não é pra misturar, são coisas diferentes, tá certo? Mas então, o que que acontece? O nosso foil de alumínio é um papel plastificado, meio metalizado. Eu não sei direito não, gente. É um negócio bacana. É um negócio bacana. Então o que que acontece? Vem aqui de perto, vem aqui de perto que é que eu alcanço. Então o que que acontece, ó? Tá vendo? Ele é um papel grosso, como aqui, ó. Você pode ver, né? Tem umas malhas, umas tramas. E ele é uma mistura de plástico, alumínio, papel. Não sei, é tudo junto. Mas a grande função dele, a principal função dele é o isolamento térmico. Porque, por exemplo, nessa casa daqui, você tá vendo? O ambiente é ligado diretamente com o telhado. A gente aqui vai botar uma placa de gesso, certo? E a gente vai fazer aquelas ambientes, igual filme americano, sabe? Que fica com aquele teto inclinado. Ah, eu acho lindo! Não sei você, mas eu adoro ambientes com teto inclinado. E vai ser esse caso daqui. Aqui vai ter isso. Mas então, qual é a preocupação? Helena, a gente tá do lado do telhado. O telhado pega sol o dia inteiro. Pega sol o dia inteiro. Mas e aí? Então quer dizer que dentro desse quarto vai ficar insuportavelmente quente? Não. Por quê? A gente tem algumas opções. Primeiro, você pode usar o fechamento. Lembra da metodologia 3x3? Quando a gente fala de fazer o trabalho térmico, normalmente a gente tem que pensar no fechamento e no acabamento. A estrutura não tem nada a ver com o isolamento térmico. Então, quando a gente pensa na metodologia 3x3, a gente pode mexer, então, telha e acabamento. Nessa obra aqui, o cliente optou por não usar uma telha térmica. Ele poderia ter usado a telha sanduíche. Ele poderia ter utilizado uma telha shingle, que tem um desempenho térmico superior. Ele poderia ter utilizado uma telha com P1. Mas ele quis usar uma telha metálica tradicional. Aquela telha ondulada. Até ali fora, até. Ó, que sobrou aqui e eles estavam botando. Então ele botou uma telha trapezoidal. Ó, ali fora dá pra gente ver também, ó. Lá fora a gente consegue ver também. Então, ó, você tá vendo? É uma telha metálica trapezoidal tradicional. É aquela telha que você encontra em tudo e quanto à esquina, gente. Com aquela chapa 0,50, entendeu? Por favor, até vamos conversar aqui a gente, né? Telha, tu não vai usar aquela telha muito fina, não. Tá. Mas esse vídeo não é pra falar sobre telha. A gente pode fazer um próximo vídeo. Vou falar sobre telha e a gente conversar sobre as opções de telha, tá? Mas aí ele usou uma telha simples que não tem o desempenho térmico. Ai, Helena, mas então, como é que o quarto não vai ficar super quente e insuportável? Bate o sol no telhadozinho inteiro. Você vai botar uma laje debaixo do telhado igual a gente faz na alvenaria? Não. A gente vai usar o foil de alumínio. O foil de alumínio, né, por ele ter essa propriedade reflexiva, ele reflete o calor. Ele não deixa o calor passar. Então ele tem, primeiramente, né, em primeira mão, essa capacidade de não deixar o calor de lá de cima passar. É muito interessante você saber que, lógico, isola completamente? Não. Isola uma parte. Tem um percentual de isolamento. Que aí tem que ver no manual, que eu não lembro de cabeça, pra ser bem sincera, tá? E aí até o foil que a gente tá usando aqui é o foil da Brasilite. Excelente, muito bom. Mas o que que é legal? Você vai ver isso aqui, você vai achar, Ai, Helena, mas eu tô achando isso aqui muito pouco aqui, ó. É um negócio fininho, não tem nada. Quero um negócio mais potente, pra eu ter mais segurança. Então tem um outro produto, tá certo? Que aí quando a gente fala da Brasilite, é o que eu gravei, tá? Foi o que eu gravei. Porque é o que eu gosto da marca. E não tô ganhando nada deles. Brasilite, me patrocina. Então vamos lá. Então o que que eles têm? Eles têm um que é um foil e uma lã de vidro. Ah, bacana, né? Uma lã de vidro, é um sanduichinho junto. E aí você bota isso entre a telha e entre a estrutura. Legal, né? E aí o que que acontece? Aí você tem um super isolamento térmico. Quando você coloca a lã de vidro e mais o foil junto da telha, meu amor, não passa quase nada. Fica bem, bem fresco. Mas nesse caso aqui, né? Por que até o cliente, ele não quis usar esse que é o foil mais a lã de vidro? Por que ele vai botar a lã de vidro aqui? Nesse buraquinho, ó. No buraquinho do perfil. E aí ele vai botar a lã de vidro. E aí depois ele vai botar a placa de gesso. Então, o que que acontece? O foil de alumínio, ele faz esse isolamento térmico. Ele pode fazer sozinho, ele pode fazer com lã, ele pode fazer sem lã. Tudo depende do cálculo, da carga térmica que você vai querer que passe. Tá certo? É um negócio que eu não domino muito não. Mas tem uma galera que é boa disso. Galera que é boa disso. Então o foil primeiramente serve pra essa parte térmica. E aí tem uma outra função dele que eu acho fundamental, essencial. E que aí, juro pra você, às vezes você vai botar nem por causa do térmico, é por causa disso mesmo. Ele evita que você tenha vazamentos dentro da sua casa. Pois é, ele é impermeável. Ele não deixa a água passar. Então o que que acontece? Às vezes quando você tá fixando um telhado, o furo do parafuso fica largo. Ou então a borrachinha preta do parafuso do telhado, sei lá, às vezes se desfaz ou racha. Não sei, ou a pessoa andou, deu uma amassada. O que pode acontecer, gente? Telhado é uma coisa chata, 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 chata. Lagem impermeabilizada também. É tudo chato, tá? Por isso que eu sempre recomendo, tá? Não faça telhados embutidos. Cara, telhado embutido é um inferno, gente. Aquela calha embutida, a probabilidade de dar chato... Hum... De dar N é muito grande. Então vai... A segunda grande vantagem é quando a gente fala o foil de alumínio. Ele dá uma super proteção contra a água. E como é que a gente faz a instalação, né? Normalmente a gente começa de baixo pra cima. Então, por exemplo, ó... Ali é onde começou o telhado. É a parte mais baixa do telhado, né? Então foi começado a colocar de baixo pra cima. E tem um recobrimento. Tem um recobrimento entre as camadas que normalmente a gente faz com 10, 20 centímetros. 10 e 15 centímetros. 20 é muita coisa. Então o que que tem? Essa camada de baixo, tá? Ela é recoberta por essa camada de cima. E aí você vai fazendo essa sobreposição entre as camadas. E por que assim, né? Porque dessa forma, se a gente tem alguma infiltração lá em cima, ela pega e vai descendo. Escorre até lá embaixo. Né? Então a sobreposição faz a água não entrar. E isso é muito importante. Tem muita gente que faz o foil, mas não faz a sobreposição. Tem muita gente que faz o foil no sentido errado. E isso tem que tomar cuidado, tá? Se a água do telhado tá assim, o foil tem que ser colocado no sentido transversal. Você não pode botar ele aqui, ó. No sentido longitudinal. Eu já vi diversas pessoas botarem foil assim, nesse sentido. Longitudinal. Ah, porque era mais fácil. Perdeu a função de proteger contra a água. Vai funcionar termicamente? Vai. Mas proteger contra a água não vai mais acontecer. Então você tem que ter esse cuidado. Todo procedimento de instalação, gente, vem nos manuais. Você tem que ler os manuais. E eu acho que o mais importante, né? Se você lê o manual e não entende por que o fabricante tá falando pra você fazer daquela forma, muitas vezes você não segue. Né? Do tipo, cara, era mais fácil fazer assim, nesse sentido. E eu fiz assim. Por que era mais fácil? Mas se você soubesse que você colocando na longitudinal ao invés de na transversal, se você soubesse que vai ter risco de entrar água dentro do telhado, dentro do forro, vai estragar a casa, você faria? Espero que não. Espero que não. Então é muito importante você entender, estudar as orientações pra você seguir. Né? O que eu falo o tempo todo. O fabricante, ele desenvolve um produto, ele desenvolve uma solução e ele dá orientações. Por algum motivo. Nenhum fabricante é maluco desenvolver um produto que vai dar problema, que vai causar, né? Problema na sua obra, na sua construção. Ninguém quer isso. Até porque qualquer prejuízo em construção, fio, não é menos de mil reais. Não é menos de mil reais. Então você sempre prestar atenção. Pega essa dica, né? O foil pra ele funcionar como essa barreira da água. Sempre transversal ao sentido do telhado e com os recobrimentos pra... Se tiver, caso tenha alguma infiltração, ela vai descer e vai sair lá embaixo, no finalzinho. Então esse aqui é o foil de alumínio. Eu acho muito interessante vocês conhecerem ele. Você tem ele assim, sozinho. Você tem ele com a lã de vidro, que no caso é o Solamax, que eu adoro. Tá certo? E ele tem essas duas vantagens, né? Que eu acho que são assim, ó. São... É um negócio assim, ó. Que já faz toda a diferença nessa obra. Faz toda a diferença. Se você tá gostando desse especial, continua acompanhando aqui. Próximo vídeo, vamos falar sobre a estrutura do telhado. Vamos falar sobre a estrutura do telhado. E depois a gente fala sobre a telha do telhado. E aí a gente vai crescendo. A gente vai desenvolvendo. Porque o meu objetivo é mostrar toda essa casa... Pra você. Uma casa de estilo... Não é verdade, são duas, né? Que são duas casas que a gente tá fazendo, né? Uma casa do lado da outra. São dois irmãos. Então uma casa do lado da outra, que tá sendo feita. E você entender os cuidados que você tem que ter numa obra de steel frame. Que você precisa prestar atenção. Já mostrei coisas erradas. Então fica ligado. Erro pode acontecer, né? A gente só tem que consertar os erros. E você vai saber o que é certo, o que é errado e o porquê das coisas. Isso é o mais importante. Se você tá gostando desse especial, deixa o like pra mim. Se você ficou alguma dúvida sobre o foil de alumínio. Coloca aqui de baixo. Não deixa de se inscrever no canal e assinar o sininho. Ativar o sininho. Por quê? Porque você vai receber todos os avisos desse especial. Em que a gente vai estar mostrando uma casa de steel frame completa. E você vai entender passo a passo as opções e as soluções que você tem pra construir. Então fica ligado. Próximo vídeo vamos falar sobre estrutura de telhado. Fechou? E vou te mostrar uns detalhes fundamentais pro telhado não voar. Telhado de steel frame. Se é bem feito, meu amigo, não voa. Então te espero lá. A gente se vê no próximo vídeo. Beijão. Tchau.